No artigo publicado na revista Reolon, os cientistas usaram uma nova forma de analisar os impactos combinados dos agentes cancerígenos em 48.363 sistemas de abastecimento comunitário nos Estados Unidos. Já se sabia que a água potável das regiões poderia conter misturas complexas de 22 contaminantes cancerígenos. Mas as agências governamentais dos Estados Unidos atualmente avaliam os riscos à saúde da água que sai da torneira um por um. O coquetel tóxico de poluentes químicos na água potável dos Estados Unidos pode ter resultado em mais de 100 mil casos de câncer, de acordo com o estudo do Environmental Working Group. A avaliação do efeito cumulativo é comum na análise dos impactos à saúde quando se trata de exposição a poluentes do ar, mas nunca foi aplicada a um conjunto de dados quanto a contaminantes da água potável. Conforme definido pelas agências governamentais dos Estados Unidos, o risco calculado de câncer se aplica à expectativa média de vida, aproximadamente 70 anos. A maior parte do aumento do risco de câncer se deve à contaminação da água americana com arsênico, subprodutos da desinfecção e elementos radioativos, como urânio e rádio. Os sistemas de água com maior risco tendem a servir comunidades menores e que dependem das águas subterrâneas. Essas comunidades geralmente precisam de infraestrutura e recursos aprimorados para fornecer água potável segura a seus residentes. Grandes sistemas de água superficiais também contribuem com uma parcela significativa do risco geral, devido à maior população atendida e à presença consistente de subprodutos da desinfecção. O estudo concluiu que a grande maioria dos sistemas comunitários de água atende aos padrões legais. No entanto, as pesquisas mais recentes mostram que os contaminantes presentes na água nessas concentrações, dentro da lei, ainda podem prejudicar a saúde humana. De acordo com os pesquisadores, é preciso priorizar a proteção da água na fonte para garantir que contaminantes não entrem nos suprimentos de água potável. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. É a mesma coisa que o senhor quer vac